Confira agora o plantão Farol de Notícias, diretamente da redação, te trazendo os principais destaques dessa manhã. Na última quarta-feira, dia 6 de março, em pleno feriado, um jovem de 22 anos foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto no bairro do Mutirão, sendo levada às pressas para o hospital pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU. A vítima foi atingida no braço direito e teve um corte profundo, mas não corre risco de morte. A segunda notícia de destaque desta manhã é sobre o Tribunal de Contas de Pernambuco, que divulgou um relatório sobre os dados de 2023 da alfabetização no Estado. Serra Talhada, no sertão do Pajeú, conquistou a nota 7, a média considerada como resultado bom para avaliação. Ainda no Pajeú, cidades se destacaram com notas entre 9, que foi a cidade de Carnaíba, 7, que foram Serra Talhada e Solidão e 6, que foi Triunfo e Itapatim. A terceira e última notícia é sobre os servidores da saúde de São José do Belmonte. Eles alegaram que passaram no processo seletivo em 2023, mas que a direção da unidade mista Leone das Pereiras de Menezes retirou, durante este ano, alguns servidores das escalas para contratar pessoas ligadas ao partido político da gestão municipal. Se você gosta deste tipo de conteúdo, dê seu like e compartilhe. Essas e outras informações você pode acompanhar no faroldenoticias.com.br